Será que você está procurando aqui na internet como aprender a ler partitura? Se você está começando ou quer desenvolver uma leitura musical fluente, existe um caminho novo que é capaz de fazer pessoas comuns lerem partituras avançadas em menos de um mês. E estão chamando de a fórmula da partitura. E eu vou liberar gratuitamente, por pouquíssimo tempo, todos os detalhes dessa forma revolucionária. No workshop, descomplicando a partitura. Lá eu vou te ensinar como aprender partitura 4 vezes mais rápido e fácil, independente do instrumento que você toca, mesmo que esteja começando do zero. E o workshop, descomplicando a partitura, vai ser 100% online e 100% gratuito. E vai acontecer nos dias 22, 24 e 26 de agosto. Para você garantir sua vaga, clica agora no botão de inscrição, porque você não vai encontrar esse vídeo de novo. É a hora de partir para a ação. Se inscreve agora para não perder essa oportunidade. Te vejo lá!